Não sei nada de ti, desde manhã Saíste de casa assim, sem me falar Isso para mim é um castigo E eu não sei estar assim contigo Tu sabes que tu és tudo o que eu tenho E que eu sou doido por ti Tu sabes, sem ti eu entro em desespero Já não sei viver sem ti Tu sabes, só tu me conheces bem Mais do que ninguém Tu sabes, o quanto eu preciso de ti Volta pra casa Volta pra mim Volta pra casa Quero-te aqui Volta pra casa Volta pra mim Volta pra casa És tudo pra mim Dá-me um sinal Pelo menos liga pra mim Pelo menos liga pra mim Porque há vezes assim Eu só quero saber se estás bem Vem, chama-me nomes Vem, chama-me nomes Diz tudo o que quiseres Mas fala comigo Mas fala comigo Tu sabes Tu sabes Que por ti eu dou volta ao mundo Que não te troco por ninguém Tu sabes És o meu sol, és o meu tudo Por isso por favor Vem Tu sabes Volta pra casa Volta pra casa Quero-te aqui Volta pra casa Volta pra mim Volta pra casa És tudo pra mim Acredita em mim Se eu me aguento sem querer Acredita em mim Não vai voltar a acontecer Acredita em mim Eu vou me dar e fazer Por te merecer Por isso Volta, volta, volta Pra casa Que eu não te deixe arrepender Volta, volta, volta Pra casa Minha linda mulher Volta, volta, volta Pra casa És a razão do meu viver Por isso Volta pra mim Volta pra casa Volta pra mim Volta pra casa Volta pra mim Volta pra casa Volta pra mim Não sei Volta pra casa Sentir Chama-me Volta pra casa Podes chegar Mas fala comigo Tudo o que quiseres Podes gritar Mas fala comigo Chama-me Volta pra casa Podes chegar Mas fala comigo Tudo o que quiseres Podes gritar Mas fala comigo Acredita em mim Volta Acredita em mim Volta 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 A CIDADE NO BRASIL